Suponhamos que eu não seja o primeiro aqui em você Quero a cabeça numa bandeja com a Salomé E eu pagando os meus pecados, minha rainha do estrago Se eu cusco no teu prato é pra depois comer E se eu afundo nessa porta é pra encontrar você Tô escolhendo os meus cuchostos e eu já vou ficando louco Pois eu quero a minha língua passeando no teu salto e pata O teu desprezo é como um irmão e a minha salina se caminha É você quem sabe quando liga como escravo É você quem escolhe o veneno a ser tomado E então Are you ready for my taste of rock and roll? I've got a grace to be Suponhamos que eu não seja o primeiro aqui em você Quero a cabeça numa bandeja com a Salomé E eu pagando os meus pecados, minha rainha do estrago Se eu cusco no teu prato é pra depois comer E se eu afundo nessa porta é pra encontrar você É você quem sabe quando liga como escravo É você quem clora o veneno a ser tomado Que tal? É você quem clora o veneno a ser tomado É você quem clora o veneno a ser tomado